Escrita criativa, o princípio da escrita, são pequenos exercícios que você pode usar para escrever uma cena, escrever uma história inteira, ou nem começa a escrever e decide que não, não vai continuar. Porque justamente são convites ao uso da sua criatividade, você tem que desligar o crítico, então você tem que escrever para você, não para ninguém ler, nem para publicar, nem para ser editado, quer dizer, primeiro você escreve, então você pega esses exercícios e escreve livremente, sem pensar na gramática, sem pensar nos erros, sem pensar em alguém ler. O princípio é você exercitar o músculo da criatividade, se permitir, se colocar em situações interessantes, desafiadoras, e você escrever para sair daquela situação. Muito provavelmente, 90% do que você fizer desses exercícios, você vai acabar jogando fora. Não vai dar para usar, mas o exercício em si é bom, e 10% de repente vira uma história, né? Pode ser uma história curta, pode ser uma cena, que você vai depois enfiar numa história mais longa. Isso vale também para não ficção. Você pode usar um exemplo de alguma coisa que você escreva, um argumento que você desenvolveu ali. A escrita criativa pode ser de ficção e não ficção. Então eu vou dar aqui alguns exercícios e vejam o que vocês acham, né? Por exemplo, fez um aqui. Você pega um livro ou um filme de que você goste muito e reescreva o final. Reescreva o final de uma forma completamente diferente. Eis aí um exercício. Outro exercício para você soltar a criatividade. Você imagina que você viaja no tempo para uma época que você goste, e você interfere numa cena, interfere, conversa com alguma pessoa, faz alguma coisa no passado, no futuro, e transforma a história. Isso aí é exercício típico de escritor de ficção científica, de escritor de fantasia, mas divirta-se fazendo isso. Terceiro exercício. Vá para um café ou uma área de alimentação, senta lá quieto, fingindo que não está fazendo nada, presta atenção em uma ou duas pessoas em volta, repara bem como eles são, ou elas, né? E escreva uma história a respeito daquelas pessoas. O que elas estão fazendo, o que elas querem, o que elas estão planejando. Gente, é criatividade, tá? Então, o que aparecer na sua cabeça, você vai soltando, né? Então, se você inventar que eles são ladrões de banco, crie uma história de ladrões de banco. O pique é ir soltando, tá? Quarto exercício. Imagine que você está falando com um antepassado seu. Alguém de que você ouviu falar que existe na sua família, ou talvez que você tenha conhecido um avô, um desavô, uma atriz-avó. Imagine que você senta para conversar com essa pessoa e ela te conta um caso. Então, desenvolva aí que caso é esse, tá? Se você é mulher, conte um encontro imaginando que você está na pele de um homem. Se você é um homem, conte um encontro imaginando que você está na pele de uma mulher. Ou, em tempos modernos, se você quiser se imaginar intersexo, se você quiser se imaginar transgênero, ok. Imagine-se habitando um corpo que não é o seu, que é diferente do seu. E aí, conte como é encontrar com uma outra pessoa. Pode ser um encontro amoroso, pode ser um encontro simplesmente de qualquer coisa que esteja acontecendo. Olha, aqui a Silmara está falando. Essa volta no tempo para mudar uma história é maravilhoso. Fiz isso em uma escrita e veio a história completa na cabeça. Quase meus dedos não conseguem acompanhar a velocidade da mente. Olha que delícia. Que delícia. É bom, é gostoso isso, né? É, a ideia é soltar, né? A Natalia Croft perguntando, pegar filmes e romantizá-los num livro é considerado exercício de escrita criativa? Sim. Não, você pode partir absolutamente de um livro ou de um filme e aí inventar, mandar ver. Justamente, você pode pegar um exercício que é o que o pessoal faz da fanfiction, né? Você pega um personagem que você adora e coloca ele em outro set, em outra situação. E aí imagina o que é que aquele personagem vai fazer. Então, é tipo fanfiction, né? E você se diverte em desenvolver algo ali com aquele personagem. Sim, um belíssimo exercício. Bem gostoso, aliás. Ah, Silmara aqui falou, eu adorei a ideia de escrever um final diferente para um filme ou livro, porque eu já tive vontade de ter visto, lido finais diferentes. Nossa, eu várias vezes, eu quase escrevi uma carta uma vez para a autora de um livro, porque eu não me conformei com o final. Quase. Mas é isso mesmo. Às vezes a gente não concorda com a autora ou a autora, né? Então, você se divertir em escrever um novo final, sim, é um belo exercício. Outro exercício. Você pega um livro qualquer da sua estante, abre numa página qualquer e pega uma frase inteira no final de parágrafo. A frase tem que estar completa. Aí você enfia aquela frase numa história. Você começa a sua história com aquela frase. Bem na louca, né? Abre aí e experimenta. Esse é um bom exercício, tá? Olha, o André Martins aqui, ele tá falando. Já fiz o exercício de reescrever o final do Jurassic Park matando o dono do parque. Vem descobrir que isso acontece no livro. Muito bom. Que delícia. Uma boa diversão. O pique, inclusive, gente, de escrita criativa, é de você se divertir, tá? Então, não é de... É pra tirar a crítica, é tirar o peso da escrita. É pra escrever de farra, né? Vou assim, hoje eu vou brincar. A brincadeira que eu tava sugerindo aqui pro Sidney, né? Se o Sidney fosse o escritor. Pegue a pessoa que você mais detesta, nesse momento, né? Imagine que ela ganhou um prêmio literário famosíssimo ou então que ela ganhou na loteria. Escreva uma história sobre isso. Ia ficar bom. Outra dica. Se você tivesse dinheiro, não tem limite para onde você compraria uma passagem. Não explique pra onde, porque, o que que você faria. Entre no mundo da fantasia, né? A viagem pra onde, pra quê? Imagine que você está voltando das compras, carregando um monte de coisa, e o saquinho do supermercado rasga. E você deixa cair um monte de coisa na rua, ou no elevador, ou na entrada da sua casa, e uma pessoa para pra ajudar. Então, continue a história a partir daí. Quem é essa pessoa que para pra ajudar, e o que é que ela faz, ou deixa de fazer, sobre o que que vocês conversam. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria pra quem quer escrever livros de não-ficção, e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui, abaixo desse vídeo. E aí, eu faço mentoria